Olá meus queridos irmãos e hoje vamos rezar a oração poderosa pelo milagre financeiro em sua vida vamos rezar pedindo força para encontrar uma solução para seu problema financeiro e sermos protegidos pelas armas de nosso poderoso São Jorge não esqueça meus irmãos acompanhe a oração até o final para receber todas as bênçãos de São Jorge rezemos com fé em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo querido Deus em tuas mãos eu coloco meu dia a minha noite a minha vida os meus familiares e amigos em ti deposito toda a minha confiança Pai obrigado pelo dia de hoje obrigado por tudo Senhor Deus poderoso quero me deixar ser conduzido pela tua mão poderosa cuida da minha família e livrai-nos do mal pela intercessão de São Jorge guerreiro meu dia será cheio de vitórias Pai misericordioso me reveste com toda a força necessária para suportar o peso das lutas do dia a dia São Jorge afasta de nós a discórdia familiar a tristeza a inveja a solidão todas as armadilhas do maligno de todas as amarrações vem nos salvar São Jorge de todo o mal entre com toda a sua força e poder na minha vida e da minha família e nos proteja grandiosamente hoje e sempre guerreiro poderoso tenho vivido momentos de muita aflição porque minha vida financeira está completamente desorganizada hoje trago muitas dívidas e realmente não sei o que fazer nos colocamos nas mãos do nosso intercessor São Jorge guerreiro para que abra nossos caminhos destrave as bênçãos da minha vida para que o milagre financeiro aconteça agora meu São Jorge peço por todos que deixaram seus nomes seus pedidos e intenções nos comentários destrave a vida financeira faça o milagre acontecer para que todos possam sair do sufoco alivie os seus problemas financeiros que São Jorge guerreiro passe neste momento aonde quer que você esteja para abrir seus caminhos financeiros com a bênção financeira na sua vida e de todos os seus familiares eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal armas de fogo meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar ó Deus Pai poderoso mesmo diante das dificuldades Senhor de tantos problemas de tantas angústias mas estamos aqui Senhor firmes e perseverantes na oração Senhor eu confio em ti no responsório do salmo 22 a palavra diz assim o Senhor é o pastor que me conduz não me falta coisa alguma pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do teu nome mesmo que eu passe pelo vale tenebroso nenhum mal eu temerei e sais comigo com bastão e com cajado eles me dão a segurança preparais a minha frente uma mesa bem à vista do inimigo com óleo vós unges minha cabeça e o meu cálice transborda felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos misericórdia Senhor que todas as bênçãos financeiras seja derramada sobre mim nesse momento peço-te ao Senhor que venha desamarrar minha vida e o meu caminho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Deus Pai preciso de socorro imediato entregue agora abundância e misericórdia para o cancelamento de todas as minhas dívidas e cargas econômicas que floresçam meus bens de acordo com a tua vontade divina Pai misericordioso quero melhorar minha vida derrama sobre nós tua piedosa sabedoria e que possamos ser bons servidores e administradores das bênçãos financeiras recebidas de Deus sabemos também como é maravilhoso e poderoso o seu poder Senhor e sabemos que se apenas te obedecermos e caminharmos em tua palavra ainda que tenhamos a fé do tamanho de uma semente de mostarda tu derramarás sobre todos nós tuas bênçãos São Jorge providenciai para que o milagre financeiro aconteça em minha vida São Jorge sei que me libertará de tudo o que me aflinge todas as portas que por inveja olho gordo, mal olhado maldades e maldições energias negativas e perseguições foram fechadas em minha vida sejam abertas agora para que eu possa caminhar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que todo o mal seja quebrado neste momento para que eu possa pagar todas as dívidas que honrosamente me dê condições de pagá-las meu Pai desamarra a minha vida financeira desamarra a minha vida profissional desamarra a minha vida sentimental desamarra todos os meus caminhos para que eu venha ter a minha vida plena assim como sei que o Senhor traçou para mim meu glorioso São Jorge me cubra agora com seu manto santo para que eu tenha um dia uma noite abençoada Deus protetor escudo forte São Jorge passa na frente de todos os que estão acompanhando esta oração e que neste momento reza ora clama pela sua poderosa intercessão nós queremos Senhor neste momento elevar as nossas orações pela intercessão de São Jorge pelos nossos familiares e amigos para que todos também tenham um dia de proteção com muitas vitórias e muitas graças abençoa os caminhos de meus familiares e amigos meu São Jorge ó glorioso São Jorge traga a paz o amor e a harmonia ao meu coração a palavra de fé de hoje é então Jesus declarou eu sou o pão da vida aquele que vem a mim nunca terá fome aquele que crê em mim nunca terá sede quem confia a sua vida em Jesus Cristo sabe que independentemente de qualquer dificuldade nada jamais lhe faltará o Senhor proverá o que é necessário a todos aqueles que creem em sua palavra e agora meus queridos irmãos colocamos São Jorge Guerreiro diante de seu pedido especial coloque-se agora em oração e peçamos a São Jorge que ele seja a nossa frente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo São Jorge passa na frente hoje sempre do meu pedido especial São Jorge passa na frente hoje sempre do meu pedido especial São Jorge passa na frente hoje sempre do meu pedido especial Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Meu São Jorge, protegei-me Protegei-me dos dragões, das serpentes Dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões Dos males que tentam me destruir Promova o milagre financeiro Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Quero habitar em tua sombra Pois em tua sombra estarei seguro Em tua sombra estou perto de ti E o mal não se aproxima Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro Senhor dos exércitos celestiais Que ninguém me enxergue para me fazer mal Que ninguém me ache para me amarrar Que ninguém consiga me atingir para me matar Protegei-me, ó Senhor guerreiro Vencedor de todas as guerras Te agradeço agora, Pai amado Pelas bênçãos que acabamos de receber E as bênçãos que estarão por vir Eu creio que o milagre financeiro urgente Acontecerá na minha vida E protegido com as armas de São Jorge Estou com meu corpo fechado Na companhia de São Jorge Guerreiro Estou guardado Obrigado por mais este dia Ó glorioso São Jorge Eu confio em vós Graças a Deus Senhor Deus poderoso Quero me deixar ser conduzido Pela tua mão poderosa Cuida da minha família E livrai-nos do mal Pela intercessão de São Jorge Guerreiro Meu dia será cheio de vitórias Pai misericordioso Me reveste com toda a força necessária Para suportar o peso das lutas do dia a dia São Jorge Afasta de nós a discórdia familiar A tristeza A inveja A solidão Todas as armadilhas do maligno De todas as amarrações Vem nos salvar São Jorge De todo o mal Entre com toda a sua força e poder Na minha vida E da minha família E nos proteja grandiosamente Hoje e sempre Guerreiro poderoso Tenho vivido momentos de muita aflição Porque minha vida financeira Porque minha vida financeira está completamente desorganizada Hoje trago muitas dívidas e realmente não sei o que fazer Nos colocamos nas mãos do nosso intercessor São Jorge Guerreiro Para que abra nossos caminhos Para que abra nossos caminhos Que São Jorge Guerreiro Que São Jorge Guerreiro passe neste momento Aonde quer que você esteja Para abrir seus caminhos financeiros Com a benção financeira na sua vida E de todos os seus familiares Eu andarei vestido e armado Com as armas de São Jorge Para que meus inimigos Tendo pés não me alcancem Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me vejam E nem pensamentos eles possam me fazer mal Armas de fogo meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem Sem o meu corpo amarrar Ó Deus Pai poderoso Mesmo diante das dificuldades Senhor De tantos problemas De tantas angústias Mas estamos aqui Senhor Firmes e perseverantes na oração Senhor eu confio em Ti No responsório do Salmo 22 A palavra diz assim O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminha E restaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Teu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei E sais comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança Preparais a minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo Com óleo vós unges minha cabeça E o meu cálice transborda Felicidade e todo o bem Hão de seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor Habitarei pelos tempos infinitos Misericórdia Senhor Que todas as bênçãos financeiras Seja derramada sobre mim nesse momento Peço-te a Senhor Que venha desamarrar minha vida E o meu caminho Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Deus Pai Preciso de socorro imediato Entregue agora abundância E misericórdia para o cancelamento De todas as minhas dívidas E cargas econômicas Que floresçam meus bens De acordo com a Tua vontade divina Pai misericordioso Quero melhorar minha vida Derrama sobre nós Tua piedosa sabedoria E que possamos ser bons servidores E administradores Das bênçãos financeiras Recebidas de Deus Sabemos também Como é maravilhoso e poderoso O Seu poder Senhor E sabemos Que se apenas Te obedecermos E caminharmos em Tua palavra Ainda que tenhamos a fé Do tamanho de uma semente de moussaga Tu derramarás sobre todos nós Suas bênçãos São Jorge Providenciai para que o milagre financeiro Aconteça em minha vida São Jorge Sei que me libertará de tudo o que me aflinge Todas as portas que por inveja Olho gordo Mal olhado Maldades e maldições Energias negativas e perseguições Foram fechadas em minha vida Sejam abertas agora Para que eu possa caminhar Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que todo o mal seja quebrado neste momento Para que eu possa pagar todas as dívidas Que honrosamente me dê condições de pagá-las Meu Pai Desamarra a minha vida financeira Desamarra a minha vida profissional Desamarra a minha vida sentimental Desamarra todos os meus caminhos Para que eu venha ter a minha vida plena Assim como sei que o Senhor traçou para mim Meu glorioso São Jorge Me cubra agora com seu manto santo Para que eu tenha um dia Uma noite abençoada Deus protetor Escudo forte São Jorge Passa na frente de todos os que estão Acompanhando esta oração E que neste momento Reza Ora Clama pela sua poderosa intercessão Nós queremos Senhor Neste momento Elevar as nossas orações Pela intercessão de São Jorge Pelos nossos familiares e amigos Para que todos também Tenham um dia de proteção Com muitas vitórias e muitas graças Abençoe os caminhos de meus familiares E amigos Meu São Jorge Ó glorioso São Jorge Traga a paz O amor E a harmonia ao meu coração A palavra de fé de hoje é Então Jesus declarou Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Nunca terá fome Aquele que crê em mim Nunca terá sede Quem confia a sua vida em Jesus Cristo Sabe que independentemente De qualquer dificuldade Nada jamais me faltará O Senhor proverá O que é necessário A todos Aqueles que creem Em sua palavra E agora Meus queridos irmãos Colocamos São Jorge Guerreiro Diante de seu pedido especial Coloque-se agora em oração E peçamos a São Jorge Que ele esteja A nossa frente Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo São Jorge Passa na frente Hoje e sempre Do meu pedido especial São Jorge Passa na frente Hoje e sempre Do meu pedido especial São Jorge Passa na frente Hoje e sempre Do meu pedido especial Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Meu São Jorge, protegei-me Protegei-me dos dragões, das serpentes Dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões Dos males que tentam me destruir Promova o milagre financeiro Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Quero habitar em tua sombra Pois em tua sombra estarei seguro Em tua sombra estou perto de ti E o mal não se aproxima Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro Senhor dos exércitos celestiais Que ninguém me enxergue para me fazer mal Que ninguém me ache para me amarrar Que ninguém consiga me atingir para me matar Protegei-me, ó Senhor guerreiro Vencedor de todas as guerras Te agradeço agora, Pai amado Pelas bênçãos que acabamos de receber E as bênçãos que estarão por vir Eu creio que o milagre financeiro urgente Acontecerá na minha vida E protegido com as armas de São Jorge Estou com meu corpo fechado Na companhia de São Jorge Guerreiro Estou guardado Obrigado por mais este dia Ó glorioso São Jorge Eu confio em vós Graças a Deus Senhor Deus poderoso Quero me deixar ser conduzido Pela Tua mão poderosa Cuida da minha família E livrai-nos do mal Pela intercessão de São Jorge Guerreiro Meu dia será cheio de vitórias Pai misericordioso Me reveste com toda a força necessária Para suportar o peso das lutas do dia a dia São Jorge Afasta de nós a discórdia familiar A tristeza A inveja A solidão Todas as armadilhas do maligno De todas as amarrações Vem nos salvar São Jorge De todo o mal Entre com toda a sua força e poder Na minha vida E da minha família E nos proteja grandiosamente Hoje e sempre Guerreiro poderoso Tenho vivido momentos De muita aflição Porque minha vida financeira Está completamente desorganizada Hoje trago muitas dívidas E realmente não sei o que fazer Nos colocamos nas mãos Do nosso intercessor São Jorge Guerreiro Para que abra Nossos caminhos Destrave as bênçãos da minha vida Para que o milagre financeiro Aconteça Agora meu São Jorge Peço por todos que deixaram seus nomes Seus pedidos e intenções nos comentários Destrave a vida financeira Faça o milagre acontecer Para que todos possam sair do sufoco Alivie os seus problemas financeiros Que São Jorge Guerreiro Passe neste momento Aonde quer que você esteja Para abrir seus caminhos financeiros Com a bênção financeira na sua vida E de todos os seus familiares Eu andarei vestido e armado Com as armas de São Jorge Para que meus inimigos Tendo pés não me alcancem Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me vejam E nem em pensamentos eles possam me fazer mal Armas de fogo meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem Sem o meu corpo amarrar Ó Deus Pai poderoso Mesmo diante das dificuldades Senhor De tantos problemas De tantas angústias Mas estamos aqui Senhor Firmes e perseverantes na oração Senhor Eu confio em Ti No responsório do Salmo 22 A palavra diz assim O Senhor é o pastor que me conduz O Senhor é o pastor que me envia a fazer mal Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminha E restaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do teu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estais comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança Preparais a minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo Com óleo Vós unges minha cabeça E o meu cálice transborda Felicidade e todo bem Hão de seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor Habitarei Pelos tempos infinitos Misericórdia Senhor Que todas as bênçãos financeiras Seja derramada sobre mim nesse momento Peço-te ó Senhor Que venha desamarrar minha vida E o meu caminho Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Deus Pai Preciso de socorro imediato Entregue agora abundância E misericórdia Para o cancelamento De todas as minhas dívidas E cargas econômicas Que floresçam meus bens De acordo com a tua vontade divina Pai misericordioso Quero melhorar minha vida Derrama sobre nós Tua piedosa sabedoria E que possamos ser bons servidores E administradores Das bênçãos financeiras Recebidas de Deus Sabemos também Como é maravilhoso E poderoso O seu poder Senhor E sabemos Que se apenas Te obedecermos E caminharmos Em tua palavra Ainda que tenhamos A fé do tamanho De uma semente De mostarda Tu derramarás Sobre todos nós Tuas bênçãos São Jorge Providenciai Para que o milagre financeiro Aconteça em minha vida São Jorge Sei que me libertará De tudo o que me aflinge Todas as portas Que por inveja Olho gordo Mal olhado Maldades e maldições Energias negativas E perseguições Foram fechadas Em minha vida Sejam abertas Agora Para que eu possa Caminhar Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que todo o mal Seja quebrado Neste momento Para que eu possa Pagar todas as dívidas Que honrosamente Me dê condições De pagá-las Meu Pai Desamarra Minha vida financeira Desamarra Minha vida profissional Desamarra A minha vida sentimental Desamarra Todos os meus caminhos Para que eu venha Ter A minha vida plena Assim como sei Que o Senhor Traçou para mim Meu glorioso São Jorge Me cubra agora Com seu manto santo Para que eu tenha Um dia Uma noite abençoada Deus protetor Escudo forte São Jorge Passa na frente De todos Os que estão Acompanhando Esta oração E que neste momento Reza Ora Clama Pela sua Poderosa intercessão Nós queremos Senhor Neste momento Elevar As nossas orações Pela intercessão De São Jorge Pelos nossos Familiares E amigos Para que todos Também Tenham um dia De proteção Com muitas vitórias E muitas graças Abençoa os caminhos De meus familiares E amigos Meu São Jorge Ó glorioso São Jorge Traga a paz O amor E a harmonia Ao meu coração A palavra de fé De hoje é Então Jesus declarou Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Nunca terá fome Aquele que crê em mim Nunca terá sede Quem confia a sua vida Em Jesus Cristo Sabe que independentemente De qualquer dificuldade Nada jamais Lhe faltará O Senhor proverá O que é necessário A todos Aqueles que creem Em sua palavra E agora Meus queridos irmãos Colocamos São Jorge Guerreiro Diante de seu pedido Especial Coloque-se agora Em oração E peçamos a São Jorge Que ele seja À nossa frente Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo São Jorge Passa na frente Hoje e sempre Do meu pedido Especial São Jorge Passa na frente Hoje e sempre Do meu pedido Especial São Jorge Passa na frente Hoje e sempre Do meu pedido Especial Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Meu São Jorge, protegei-me, protegei-me dos dragões, das serpentes, dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões Dos males que tentam me destruir, promova o milagre financeiro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Quero habitar em tua sombra, pois em tua sombra estarei seguro Em tua sombra estou perto de ti e o mal não se aproxima Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro, Senhor dos exércitos celestiais Que ninguém me enxergue para me fazer mal, que ninguém me ache para me amarrar Que ninguém consiga me atingir para me matar Protegei-me, ó Senhor guerreiro, vencedor de todas as guerras Te agradeço agora, Pai amado, pelas bênçãos que acabamos de receber E as bênçãos que estarão por vir Eu creio que o milagre financeiro urgente acontecerá na minha vida E protegido com as armas de São Jorge, estou com meu corpo fechado Na companhia de São Jorge Guerreiro, estou guardado Obrigado por mais este dia, ó glorioso São Jorge Eu confio em vós, graças a Deus Senhor Deus poderoso, quero me deixar ser conduzido pela tua mão poderosa Cuida da minha família e livrai-nos do mal Pela intercessão de São Jorge Guerreiro, meu dia será cheio de vitórias Pai misericordioso, me reveste com toda a força necessária Para suportar o peso das lutas do dia a dia São Jorge, afasta de nós a discórdia familiar A tristeza, a inveja, a solidão Todas as armadilhas do maligno, de todas as amarrações Vem nos salvar, São Jorge, de todo o mal Entre com toda a sua força e poder na minha vida e da minha família E nos proteja grandiosamente hoje e sempre Guerreiro poderoso, tenho vivido momentos de muita aflição Porque minha vida financeira está completamente desorganizada Hoje trago muitas dívidas e realmente não sei o que fazer Nos colocamos nas mãos do nosso intercessor São Jorge Guerreiro Para que abra nossos caminhos Destrave as bênçãos da minha vida para que o milagre financeiro aconteça Agora meu São Jorge, peço por todos que deixaram seus nomes, seus pedidos e intenções nos comentários Destrave a vida financeira, faça o milagre acontecer Para que todos possam sair do sufoco, alivie os seus problemas financeiros Que São Jorge Guerreiro passe neste momento, aonde quer que você esteja Para abrir seus caminhos financeiros, com a bênção financeira na sua vida e de todos os seus familiares Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem Tendo mãos, não me peguem Tendo olhos, não me vejam E nem em pensamentos eles possam me fazer mal Armas de fogo meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Ó Deus Pai Poderoso, mesmo diante das dificuldades, Senhor De tantos problemas, de tantas angústias Mas estamos aqui, Senhor, firmes e perseverantes na oração Senhor, eu confio em Ti No responsório do Salmo 22, a palavra diz assim O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminha E restaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Teu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estais comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança Preparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo Com óleo, vós unges minha cabeça E o meu cálice transborda Felicidade e todo o bem Hão de seguir-me por toda a minha vida E na casa do Senhor Habitarei pelos tempos infinitos Misericórdia, Senhor Que todas as bênçãos financeiras Sejam derramadas sobre mim nesse momento Peço-te, ó Senhor Que venha desamarrar minha vida E o meu caminho Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Deus Pai, preciso de socorro imediato Entregue agora abundância e misericórdia Para o cancelamento de todas as minhas dívidas E cargas econômicas Que floresçam meus bens De acordo com a Tua vontade divina Pai misericordioso Quero melhorar minha vida Derrama sobre nós Tua piedosa sabedoria E que possamos ser bons servidores E administradores Das bênçãos financeiras Recebidas de Deus Sabemos também Como é maravilhoso e poderoso O Seu poder, Senhor E sabemos Que se apenas Te obedecermos E caminharmos em Tua palavra Ainda que tenhamos a fé Do tamanho de uma semente de mostaga Tu derramarás sobre todos nós Tuas bênçãos São Jorge Providenciai para que o milagre financeiro Aconteça em minha vida São Jorge Sei que me libertará De tudo o que me aflinge Todas as portas que por inveja Olho gordo Mal olhado Maldades e maldições Energias negativas e perseguições Foram fechadas em minha vida Sejam abertas agora Para que eu possa caminhar Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que todo o mal seja quebrado Neste momento Para que eu possa pagar Todas as dívidas Que honrosamente Me dê condições de pagá-las Meu Pai Desamarra a minha vida financeira Desamarra a minha vida profissional Desamarra a minha vida sentimental Desamarra todos os meus caminhos Para que eu venha ter A minha vida plena Assim como sei que o Senhor Traçou para mim Meu glorioso São Jorge Me cubra agora com seu manto santo Para que eu tenha um dia Uma noite abençoada Deus protetor Escudo forte São Jorge passa na frente De todos os que estão acompanhando Esta oração E que neste momento Reza, ora, clama pela sua poderosa intercessão Nós queremos Senhor Neste momento Elevar as nossas orações Pela intercessão de São Jorge Pelos nossos familiares e amigos Para que todos também Tenham um dia de proteção Com muitas vitórias E muitas graças Abençoe os caminhos De meus familiares e amigos Meu São Jorge Ó glorioso São Jorge Traga a paz O amor E a harmonia Ao meu coração A palavra de fé de hoje é Então Jesus declarou Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Nunca terá fome Aquele que crê em mim Nunca terá sede Quem confia a sua vida Em Jesus Cristo Sabe que independentemente De qualquer dificuldade Nada jamais lhe faltará O Senhor proverá O que é necessário A todos aqueles que creem Em sua palavra E agora meus queridos irmãos Colocamos São Jorge Guerreiro Diante de seu pedido especial Coloque-se agora em oração E peçamos a São Jorge Que ele seja à nossa frente Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo São Jorge Passa na frente Hoje e sempre Do meu pedido especial São Jorge Passa na frente Hoje e sempre Do meu pedido especial São Jorge Passa na frente Hoje e sempre Do meu pedido especial Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Meu São Jorge, protegei-me Protegei-me dos dragões, das serpentes Dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões Dos males que tentam me destruir Promova o milagre financeiro Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Quero habitar em tua sombra Pois em tua sombra estarei seguro Em tua sombra estou perto de ti E o mal não se aproxima Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro Senhor dos exércitos celestiais Que ninguém me enxergue para me fazer mal Que ninguém me ache para me amarrar Que ninguém consiga me atingir para me matar Protegei-me, ó Senhor guerreiro Vencedor de todas as guerras Te agradeço agora, Pai amado Pelas bênçãos que acabamos de receber E as bênçãos que estarão por vir Eu creio que o milagre financeiro urgente Acontecerá na minha vida E protegido com as armas de São Jorge Estou com meu corpo fechado Na companhia de São Jorge Guerreiro Estou guardado Obrigado por mais este dia Ó glorioso São Jorge Eu confio em vós Graças a Deus Senhor Deus poderoso Quero me deixar ser conduzido Pela Tua mão poderosa Cuida da minha família E livrai-nos do mal Pela intercessão de São Jorge Guerreiro Meu dia será cheio de vitórias Pai misericordioso Me reveste com toda a força necessária Para suportar o peso das lutas do dia a dia São Jorge Afasta de nós a discórdia familiar A tristeza A inveja A solidão Todas as armadilhas do maligno De todas as amarrações Vem nos salvar São Jorge De todo o mal Entre com toda a sua força e poder Na minha vida E da minha família E nos proteja grandiosamente Hoje e sempre Guerreiro poderoso Tenho vivido momentos De muita aflição Porque minha vida financeira Está completamente desorganizada Hoje trago muitas dívidas E realmente não sei o que fazer Nos colocamos nas mãos Do nosso intercessor São Jorge Guerreiro Para que abra nossos caminhos Destrave as bênçãos Destrave as bênçãos da minha vida Para que o milagre financeiro aconteça Agora meu São Jorge Peço por todos que deixaram seus nomes Seus pedidos e intenções nos comentários Destrave a vida financeira Faça o milagre acontecer Para que todos possam sair do sufoco Alivie os seus problemas financeiros Que São Jorge Guerreiro Passe neste momento Aonde quer que você esteja Para abrir seus caminhos financeiros Com a bênção financeira na sua vida E de todos os seus familiares Eu andarei vestido e armado Com as armas de São Jorge Para que meus inimigos Tendo pés não me alcancem Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me vejam E nem pensamentos eles possam me fazer mal Armas de fogo meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem Sem o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem Sem o meu corpo amarrar Ó Deus Pai poderoso Mesmo diante das dificuldades Senhor De tantos problemas De tantas angústias Mas estamos aqui Senhor Firmes e perseverantes na oração Senhor eu confio em Ti No responsório do Salmo 22 A palavra diz assim O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminha E restaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Teu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nem o mal eu temerei E sais comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança Preparais a minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo Com óleo Vós unges minha cabeça E o meu cálice transborda Felicidade e todo o bem Hão de seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor Habitarei pelos tempos infinitos Misericórdia Senhor Que todas as bênçãos financeiras Sejam derramadas sobre mim Nesse momento Peço-te ó Senhor Que venha desamarrar minha vida E o meu caminho Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Deus Pai Preciso de socorro imediato Entregue agora abundância E misericórdia Para o cancelamento De todas as minhas dívidas E cargas econômicas Que floresçam meus bens De acordo com a Tua vontade divina Pai misericordioso Quero melhorar minha vida Derrama sobre nós Tua piedosa sabedoria E que possamos ser bons servidores E administradores Das bênçãos financeiras Recebidas de Deus Sabemos também Como é maravilhoso E poderoso O Seu poder Senhor E sabemos Que se apenas Te obedecermos E caminharmos Em Tua palavra Ainda que tenhamos A fé do tamanho De uma semente De moçada Tu derramarás Sobre todos nós Tuas bênçãos São Jorge Providenciai Para que o milagre financeiro Aconteça em minha vida São Jorge Sei que me libertará De tudo o que me aflinge Todas as portas Que por inveja Olho gordo Mal olhado Maldades e maldições Energias negativas E perseguições Foram fechadas Em minha vida Sejam abertas Agora Para que eu possa Caminhar Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que todo o mal Seja quebrado Neste momento Para que eu possa Pagar todas as dívidas Que honrosamente Me dê condições De pagá-las Meu Pai Desamarra a minha vida Financeira Desamarra a minha vida Profissional Desamarra a minha Vida sentimental Desamarra todos Os meus caminhos Para que eu venha Ter a minha vida Plena Assim como sei Que o Senhor Traçou para mim Meu glorioso São Jorge Me cubra agora Com seu manto santo Para que eu tenha Um dia Uma noite Abençoada Deus protetor Escudo forte São Jorge Passa na frente De todos Os que estão Acompanhando Esta oração E que neste momento Reza Ora Clama Pela sua Poderosa intercessão Nós queremos Senhor Neste momento Elevar As nossas orações Pela intercessão De São Jorge Pelos nossos Familiares E amigos Para que todos Também Tenham um dia De proteção Com muitas vitórias E muitas graças Abençoa os caminhos De meus familiares E amigos Meu São Jorge Ó glorioso São Jorge Traga a paz O amor E a harmonia Ao meu coração A palavra De fé De hoje É Então Jesus Declarou Eu sou O pão da vida Aquele que vem A mim Nunca terá Fome Aquele que Crê em mim Nunca terá Sede Quem confia Sua vida Em Jesus Cristo Sabe Que independentemente De qualquer Dificuldade Nada Jamais Me faltará O Senhor Proverá O que é necessário A todos Aqueles que Creem Em sua palavra E agora Meus queridos Irmãos Colocamos São Jorge Guerreiro Diante De seu pedido Especial Coloque-se Agora Em oração E peçamos A São Jorge Que ele Seja A nossa Frente Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo São Jorge Passa na frente Hoje e sempre Do meu pedido Especial São Jorge Passa na frente Hoje e sempre Do meu pedido Especial São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Meu São Jorge, protegei-me, protegei-me dos dragões, das serpentes, dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões Dos males que tentam me destruir Promova o milagre financeiro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Quero habitar em tua sombra, pois em tua sombra estarei seguro Em tua sombra estou perto de ti e o mal não se aproxima Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro, Senhor dos exércitos celestiais Que ninguém me enxergue para me fazer mal Que ninguém me ache para me amarrar Que ninguém consiga me atingir para me matar Protegei-me, ó Senhor guerreiro, vencedor de todas as guerras Te agradeço agora, Pai amado, pelas bênçãos que acabamos de receber E as bênçãos que estarão por vir Eu creio que o milagre financeiro urgente acontecerá na minha vida E protegido com as armas de São Jorge, estou com meu corpo fechado Na companhia de São Jorge Guerreiro, estou guardado Obrigado por mais este dia, ó glorioso São Jorge Eu confio em vós, graças a Deus Senhor Deus poderoso, quero me deixar ser conduzido pela tua mão poderosa Cuida da minha família e livrai-nos do mal Pela intercessão de São Jorge Guerreiro Meu dia será cheio de vitórias Pai misericordioso, me reveste com toda a força necessária Para suportar o peso das lutas do dia a dia São Jorge, afasta de nós a discórdia familiar A tristeza, a inveja, a solidão Todas as armadilhas do maligno, de todas as amarrações Vem nos salvar, São Jorge, de todo o mal Entre com toda a sua força e poder Na minha vida e da minha família E nos proteja grandiosamente, hoje e sempre Guerreiro poderoso, tenho vivido momentos de muita aflição Porque minha vida financeira está completamente desorganizada Hoje trago muitas dívidas e realmente não sei o que fazer Nos colocamos nas mãos do nosso intercessor São Jorge Guerreiro Para que abra nossos caminhos Destrave as bênçãos da minha vida Para que o milagre financeiro aconteça Agora meu São Jorge Peço por todos que deixaram seus nomes Seus pedidos e intenções nos comentários Destrave a vida financeira Faça o milagre acontecer Para que todos possam sair do sufoco Alivie os seus problemas financeiros Que São Jorge Guerreiro passe neste momento Aonde quer que você esteja Para abrir seus caminhos financeiros Com a bênção financeira na sua vida E de todos os seus familiares Eu andarei vestido e armado Com as armas de São Jorge Para que meus inimigos Tendo pés não me alcancem Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me vejam E nem em pensamentos eles possam me fazer mal Armas de fogo meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Ó Deus Pai poderoso Mesmo diante das dificuldades Senhor De tantos problemas De tantas angústias Mas estamos aqui Senhor Firmes e perseverantes na oração Senhor eu confio em Ti No responsório do Salmo 22 A palavra diz assim O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminha E restaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do teu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estais comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança Preparais a minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo Com óleo Vós unges minha cabeça E o meu cálice transborda Felicidade e todo bem Hão de seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor Habitarei pelos tempos infinitos Misericórdia Senhor Que todas as bênçãos financeiras Sejam derramadas sobre mim Nesse momento Peço-te ao Senhor Que venha desamarrar minha vida E o meu caminho Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Deus Pai Preciso de socorro imediato Entregue agora abundância E misericórdia Para o cancelamento De todas as minhas dívidas E cargas econômicas Que floresçam meus bens De acordo com a tua vontade divina Pai misericordioso Quero melhorar minha vida Derrama sobre nós Tua piedosa sabedoria E que possamos ser bons servidores E administradores Das bênçãos financeiras Recebidas de Deus Sabemos também Como é maravilhoso E poderoso o seu poder Senhor E sabemos Que se apenas te obedecermos E caminharmos em tua palavra Ainda que tenhamos a fé Do tamanho de uma semente de mostarda Tu derramarás sobre todos nós Tuas bênçãos São Jorge Providenciai para que o milagre financeiro Aconteça em minha vida São Jorge Sei que me libertará De tudo o que me aflinge Todas as portas que por inveja Olho gordo Mal olhado Mal olhado Maldades e maldições Energias negativas e perseguições Foram fechadas em minha vida Sejam abertas agora Para que eu possa caminhar Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que todo o mal seja quebrado neste momento Para que eu possa pagar todas as dívidas Que honrosamente me dê condições de pagá-las Meu Pai Desamarra a minha vida financeira Desamarra a minha vida profissional Desamarra a minha vida sentimental Desamarra todos os meus caminhos Para que eu venha ter a minha vida plena Assim como sei que o Senhor traçou para mim Meu glorioso São Jorge Me cubra agora com seu manto santo Para que eu tenha um dia Uma noite abençoada Deus protetor Escudo forte São Jorge Passa na frente de todos os que estão acompanhando esta oração E que neste momento Reza Ora Clama pela sua poderosa intercessão Nós queremos Senhor neste momento Elevar as nossas orações Pela intercessão de São Jorge Pelos nossos familiares e amigos Para que todos também tenham um dia de proteção Com muitas vitórias e muitas graças Abençoa os caminhos de meus familiares e amigos Meu São Jorge Ó glorioso São Jorge Traga a paz O amor E a harmonia ao meu coração A palavra de fé de hoje é Então Jesus declarou Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome Aquele que crê em mim nunca terá sede Quem confia a sua vida em Jesus Cristo Sabe que independentemente de qualquer dificuldade Nada jamais lhe faltará O Senhor proverá o que é necessário a todos Aqueles que creem em sua palavra E agora meus queridos irmãos Colocamos São Jorge Guerreiro Diante de seu pedido especial Coloque-se agora em oração E peçamos a São Jorge Que ele seja à nossa frente Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo São Jorge Passa na frente hoje sempre Do meu pedido especial São Jorge Passa na frente hoje sempre Do meu pedido especial São Jorge Passa na frente hoje sempre Do meu pedido especial Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu São Jorge, protegei-me, protegei-me dos dragões, das serpentes, dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões, dos males que tentam me destruir. Promova o milagre financeiro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero habitar em tua sombra, pois em tua sombra estarei seguro. Em tua sombra estou perto de ti, e o mal não se aproxima. Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro, Senhor dos exércitos celestiais. Que ninguém me enxergue para me fazer mal, que ninguém me ache para me amarrar, que ninguém consiga me atingir para me matar. Protegei-me, ó Senhor guerreiro, vencedor de todas as guerras. Te agradeço agora, Pai amado, pelas bênçãos que acabamos de receber, e as bênçãos que estarão por vir. Eu creio que o milagre financeiro urgente acontecerá na minha vida. E protegido com as armas de São Jorge, estou com o meu corpo fechado. Na companhia de São Jorge Guerreiro, estou guardado. Obrigado por mais este dia, ó glorioso São Jorge, eu confio em vós. Graças a Deus. Senhor Deus poderoso, quero me deixar ser conduzido pela tua mão poderosa. Cuida da minha família e livrai-nos do mal. Pela intercessão de São Jorge Guerreiro, meu dia será cheio de vitórias. Pai misericordioso, me reveste com toda a força necessária para suportar o peso das lutas do dia a dia. São Jorge, afasta de nós a discórdia familiar, a tristeza, a inveja, a solidão. Todas as armadilhas do maligno, de todas as amarrações. Vem nos salvar, São Jorge, de todo o mal. Entre com toda a sua força e poder na minha vida e da minha família. E nos proteja grandiosamente, hoje e sempre. Guerreiro poderoso, tenho vivido momentos de muita aflição. Porque minha vida financeira está completamente desorganizada. Hoje, trago muitas dívidas e realmente não sei o que fazer. Nos colocamos nas mãos do nosso intercessor São Jorge Guerreiro. Para que abra nossos caminhos. Destrave as bênçãos da minha vida, para que o milagre financeiro aconteça. Agora, meu São Jorge, peço por todos que deixaram seus nomes, seus pedidos e intenções nos comentários. Destrave a vida financeira. Faça o milagre acontecer, para que todos possam sair do sufoco. Alivie os seus problemas financeiros. Que São Jorge Guerreiro, passe neste momento, aonde quer que você esteja. Para abrir seus caminhos financeiros. Com a bênção financeira na sua vida e de todos os seus familiares. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem. Tendo mãos, não me peguem. Tendo olhos, não me vejam. E nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Ó Deus Pai poderoso, mesmo diante das dificuldades, Senhor. De tantos problemas, de tantas angústias. Mas estamos aqui, Senhor, firmes e perseverantes na oração. Senhor, eu confio em Ti. No responsório do Salmo 22, a palavra diz assim. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha. E restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro. Pela honra do Teu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. E sais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa. Bem à vista do inimigo. Com óleo, vós unges minha cabeça. E o meu cálice transborda. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Misericórdia, Senhor, que todas as bênçãos financeiras sejam derramadas sobre mim nesse momento. Peço-te, ó Senhor, que venha desamarrar minha vida e o meu caminho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Pai, preciso de socorro imediato. Entregue agora abundância e misericórdia para o cancelamento de todas as minhas dívidas e cargas econômicas que floresçam meus bens, de acordo com a Tua vontade divina. Pai misericordioso, quero melhorar minha vida. Derrama sobre nós Tua piedosa sabedoria e que possamos ser bons servidores e administradores das bênçãos financeiras recebidas de Deus. Sabemos também como é maravilhoso e poderoso o Seu poder, Senhor. E sabemos que se apenas Te obedecermos e caminharmos em Tua palavra, ainda que tenhamos a fé do tamanho de uma semente de moussaga, Tu derramarás sobre todos nós Tuas bênçãos. São Jorge, providenciai para que o milagre financeiro aconteça em minha vida. São Jorge, sei que me libertará de tudo o que me aflinge, todas as portas que por inveja, olho gordo, mal-olhado, maldades e maldições, energias negativas e perseguições foram fechadas em minha vida. Sejam abertas agora para que eu possa caminhar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo o mal seja quebrado neste momento, para que eu possa pagar todas as dívidas que honrosamente me dê condições de pagá-las. Meu Pai, desamarra a minha vida financeira, desamarra a minha vida profissional, desamarra a minha vida sentimental, desamarra todos os meus caminhos para que eu venha ter a minha vida plena, assim como sei que o Senhor traçou para mim. Meu glorioso São Jorge, me cubra agora com seu manto santo, para que eu tenha um dia, uma noite abençoada. Deus protetor, escudo forte, São Jorge passa na frente de todos os que estão acompanhando esta oração e que neste momento reza, ora, clama pela sua poderosa intercessão. Nós queremos, Senhor, neste momento, elevar as nossas orações pela intercessão de São Jorge, pelos nossos familiares e amigos, para que todos também tenham um dia de proteção, com muitas vitórias e muitas graças. Abençoa os caminhos de meus familiares e amigos, meu São Jorge. Ó glorioso São Jorge, traga a paz, o amor e a harmonia ao meu coração. A palavra de fé de hoje é... Então Jesus declarou... Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem confia a sua vida em Jesus Cristo, sabe que independentemente de qualquer dificuldade, nada jamais lhe faltará. O Senhor proverá o que é necessário a todos aqueles que creem em sua palavra. E agora, meus queridos irmãos, colocamos São Jorge Guerreiro diante de seu pedido especial. Coloque-se agora em oração e peçamos a São Jorge que ele esteja à nossa frente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Meu São Jorge, protegei-me, protegei-me dos dragões, das serpentes, dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões, dos males que tentam me destruir. Promova o milagre financeiro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero habitar em tua sombra, pois em tua sombra estarei seguro. Em tua sombra estou perto de ti, e o mal não se aproxima. Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro, Senhor dos exércitos celestiais. Que ninguém me enxergue para me fazer mal, que ninguém me ache para me amarrar, que ninguém consiga me atingir para me matar. Protegei-me, ó Senhor guerreiro, vencedor de todas as guerras. Te agradeço agora, Pai amado, pelas bênçãos que acabamos de receber, e as bênçãos que estarão por vir. Eu creio que o milagre financeiro urgente acontecerá na minha vida. E protegido com as armas de São Jorge, estou com o meu corpo fechado. Na companhia de São Jorge guerreiro, estou guardado. Obrigado por mais este dia. Ó glorioso São Jorge, eu confio em vós. Graças a Deus. Senhor Deus poderoso, quero me deixar ser conduzido pela tua mão poderosa. Cuida da minha família e livrai-nos do mal. Pela intercessão de São Jorge guerreiro, meu dia será cheio de vitórias. Pai misericordioso, me reveste com toda a força necessária para suportar o peso das lutas do dia a dia. São Jorge, afasta de nós a discórdia familiar, a tristeza, a inveja, a solidão. Todas as armadilhas do maligno, de todas as amarrações, vem nos salvar São Jorge, de todo o mal. Entre com toda a sua força e poder, na minha vida e da minha família. E nos proteja grandiosamente, hoje e sempre. Guerreiro poderoso, tenho vivido momentos de muita aflição. Porque minha vida financeira está completamente desorganizada. Hoje, trago muitas dívidas e realmente não sei o que fazer. Nos colocamos nas mãos do nosso intercessor São Jorge guerreiro. Para que abra nossos caminhos. Destrave as bênçãos da minha vida, para que o milagre financeiro aconteça. Agora, meu São Jorge, peço por todos que deixaram seus nomes, seus pedidos e intenções nos comentários. Destrave a vida financeira. Faça o milagre acontecer, para que todos possam sair do sufoco. Alivie os seus problemas financeiros. Que São Jorge guerreiro, passe neste momento, aonde quer que você esteja, para abrir seus caminhos financeiros. Com a bênção financeira na sua vida e de todos os seus familiares. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam. E nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Ó Deus Pai Poderoso, mesmo diante das dificuldades, Senhor, de tantos problemas, de tantas angústias. Mas estamos aqui, Senhor, firmes e perseverantes na oração. Senhor, eu confio em Ti. No responsório do Salmo 22, a palavra diz assim. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro. Pela honra do Teu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. E sais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa. Bem à vista do inimigo. Com óleo, vós unges minha cabeça. E o meu cálice transborda. Felicidade e todo o bem, hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. Misericórdia, Senhor, que todas as bênçãos financeiras sejam derramadas sobre mim nesse momento. Peço-te, ó Senhor, que venha desamarrar minha vida e o meu caminho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Pai, preciso de socorro imediato. Entregue agora abundância e misericórdia para o cancelamento de todas as minhas dívidas e cargas econômicas que floresçam meus bens de acordo com a Tua vontade divina. Pai misericordioso, quero melhorar minha vida. Derrama sobre nós Tua piedosa sabedoria e que possamos ser bons servidores e administradores das bênçãos financeiras recebidas de Deus. Sabemos também como é maravilhoso e poderoso o Seu poder, Senhor. E sabemos que se apenas Te obedecermos e caminharmos em Tua palavra, ainda que tenhamos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, Tu derramarás sobre todos nós Tua bênçãos. São Jorge, providenciai para que o milagre financeiro aconteça em minha vida. São Jorge, sei que me libertará de tudo o que me aflinge, todas as portas que por inveja, olho gordo, mal-olhado, maldades e maldições, energias negativas e perseguições foram fechadas em minha vida. Sejam abertas agora para que eu possa caminhar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. que todo o mal seja quebrado neste momento, para que eu possa pagar todas as dívidas que honrosamente me dê condições de pagá-las. Meu Pai, desamarra a minha vida financeira, desamarra a minha vida profissional, desamarra a minha vida sentimental, desamarra todos os meus caminhos para que eu venha ter a minha vida plena, assim como sei que o Senhor traçou para mim. Meu glorioso São Jorge, me cubra agora com Seu manto santo, para que eu tenha um dia, uma noite abençoada, Deus protetor, escudo forte, São Jorge, passa na frente de todos os que estão acompanhando esta oração e que neste momento, reza, ora, clama pela Sua poderosa intercessão, Nós queremos, Senhor, neste momento, elevar as nossas orações pela intercessão de São Jorge, pelos nossos familiares e amigos, para que todos também tenham um dia de proteção, com muitas vitórias e muitas graças. Abençoe os caminhos de meus familiares e amigos, meu São Jorge. Oh, glorioso São Jorge, traga a paz, o amor e a harmonia ao meu coração. A palavra de fé de hoje é... Então, Jesus declarou, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem confia a sua vida em Jesus Cristo, sabe que independentemente de qualquer dificuldade, nada jamais lhe faltará. O Senhor proverá o que é necessário a todos aqueles que creem em Sua palavra. E agora, meus queridos irmãos, colocamos São Jorge Guerreiro diante de seu pedido especial. Coloque-se agora em oração e peçamos a São Jorge que ele seja à nossa frente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu São Jorge, protegei-me, protegei-me dos dragões, das serpentes, dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões, dos males que tentam me destruir. Promova o milagre financeiro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero habitar em tua sombra, pois em tua sombra estarei seguro. Em tua sombra estou perto de ti, e o mal não se aproxima. Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro, Senhor dos exércitos celestiais. Que ninguém me enxergue para me fazer mal. Que ninguém me ache para me amarrar. Que ninguém consiga me atingir para me matar. Protegei-me, ó Senhor guerreiro, vencedor de todas as guerras. Te agradeço agora, Pai amado, pelas bênçãos que acabamos de receber, e as bênçãos que estarão por vir. Eu creio que o milagre financeiro urgente, acontecerá na minha vida. E protegido com as armas de São Jorge, estou com meu corpo fechado. Na companhia de São Jorge Guerreiro, estou guardado. Obrigado por mais este dia. Ó glorioso São Jorge, eu confio em vós. Graças a Deus.